Então nós estamos nos aproximando de estudar o Viterbi para achar o melhor caminho em uma treliça e é válido a gente contrastar essa necessidade de usar uma treliça com as situações mais simples, onde não há essa necessidade para que a gente possa identificar o porquê de usar treliças. Então se a gente considerar que há um código de bloco linear bem simples como esse de repetição, onde cada bit de informação aqui no nosso exemplo é repetida três vezes, então a gente tem os bits de entrada e aí a saída do código é simplesmente essa repetição, por exemplo, bit 1 três vezes, bit 0 três vezes e assim por diante. Então se eu passo isso por um canal, posso usar aqui um BSC, por exemplo, eu tenho a mudança em alguns bits em função do ruído que o canal inseriu, mas é óbvio que quando eu olho esses bits do ponto de vista do receptor, eu sei a estrutura do código de bloco, então para mim é fácil primeiro fazer essa blocagem, eu pego três bits e tomo uma decisão e na hora que eu estou tomando uma decisão como essa, não é difícil ver a relação que há entre a palavra código de maximum likelihood, que aqui no caso seria 1, 1, já que eu tenho dois bits 1, é fácil de fazer aquele mapeamento biuníduco e encontrar aqui o bit 1, porque dada essa palavra código ficou bem mais fácil determinar, olha, ele é derivado aqui do bit 1, então não há necessidade em casos como esse de se organizar uma busca entre liça e procurar o melhor caminho, porque a gente tem esse mapeamento da palavra código, que seria o bit de informação bem fácil, uma vez que a gente saiba estimar qual é a melhor palavra código. Nós vamos contrastar com outra situação agora na sequência.